Nesse exato momento aí a Receita Federal aí tá fazendo apreensão de vários produtos em uma loja aqui no centro de Fortaleza. Isso aí, quem sempre acompanha também a Prefeitura levando mercadoria dos feirantes da José Avelino nas feiras de Fortaleza, quem apreciou também a Prefeitura levando cadeiras, mesas de restaurantes agora nessa pandemia, tá vendo aí também agora as lojas do centro de Fortaleza tendo mercadorias levadas. Essa aí foi uma blitz que aconteceu hoje, quinta-feira, no centro de Fortaleza. Maiores informações vocês vão ver no decorrer desse vídeo que foi nos enviado agora há pouco, Queiroz do Povo. Veja a matéria. Segundo informações, são várias lojas de coreanos, né, que estão aqui trabalhando há um bom tempo no centro da cidade e estamos buscando para saber se foi denúncias. Algumas das lojas, segundo informações, não emitiam notas fiscais e por não ter nota dos produtos, muitos foram levados na manhã desta quinta-feira. Olha aí o tanque de carro aqui, ó. Olha aí, galera. Esse aqui é o caminhão da Receita Federal, juntando a mercadoria do povo trabalhador aqui no centro de Fortaleza, ó. Encostando agora o caminhão aqui para recolher a mercadoria do povo. Infelizmente, os cidadãos aqui atrás de trabalho lá são tratados nessa hora como vagabundos. As viaturas da Receita Federal, ó. Viatura, Topic, e o caminhão da Receita Federal encostando aqui, ó. Aí recolher a mercadoria do cidadão da loja, né. Sem falar, eles ficam armados, ó, metendo medo no povo. O sistema é cruel. Infelizmente, é o resultado do sistema político aqui do nosso estado, no Ceará. Onde o comunismo, a esquerda, eles reinam com as ideologias deles, né. Tá acabando de passar por um período de pandemia, todo mundo pelejando para sobreviver. Mas tá aqui. O que é que o governo dá para nós sobreviver? É, não deixa por ganhar dinheiro. Exatamente. Não deixa ganhar dinheiro, mas tem fiscalização para cidadão. Faz pena, ó. Tá aqui o ensaco aqui de mercadoria sendo recolhido, ó. Estão só trazendo o ensaco cheio para jogar dentro do caminhão. Tem que ter que se levantar alguma organização aqui dentro do estado do Ceará para combater esse tipo de coisa, porque nós, cidadão, a gente não pode conviver no dia a dia com isso, não. Isso aqui é o devorador na vida do cidadão, meu filho. Devorador, sistema comunista pesado. Devorador, sistema comunista pesado.